Música Pessoal, o que que acontece? Vou mostrar pra vocês uma geringonça muito doida, tá vendo aqui ó? Esse projetinho aqui ó, tem mais ou menos 7 ou 8 anos que ele foi desenvolvido. Aqui pessoal, isso aqui é uma bitoneira, tá vendo aqui ó? Essa bitoneira ela é 5 em 1 pessoal, incrível que pareça, é uma coisa de louco. Isso aqui, se o Einstein tivesse aqui, entendeu? Ele ficava até com inveja desse projeto, entendeu? Que eu não tenho muito louco. Então o que que acontece? Que tá vendo aqui ó, essa roda aqui pessoal, ela que toca a bitoneira, tá vendo aqui ó? Isso aqui inclusive pessoal, como que eu falei que ela é 5 em 1, isso aqui dobra o estribe, faz o estribezinho pra lá, pra fazer a ferragem, tá vendo? E ela tem um guindaste também adaptado nela, você pode olhar aqui ó, aqui. Isso aqui é um guindaste, pra puxar a terra daquele buraco ali ó, dá uma olhadinha pra vocês aí. Então quer dizer, ela puxa a terrinha lá de baixo lá. E outra pessoal, vocês podem ver aqui do lado dela aqui ó, mostra aqui Giovana. Isso aqui pessoal, já já eu vou ligar ela pra vocês, isso aqui é a embreagem dela, como se fosse a embreagem. Isso aqui troca, troca aqui pra cima, aqui ó, funciona o guindaste. Aí quando movimenta é outra coisa aí, faz aqui ó, faz o estribo aqui. E outra, ela tem uma função também de peneirar areia. Nos vídeos pra trás aí ó, pra trás não pessoal, nos próximos vídeos, ela é tão, essa bitoneira era tão louca, que nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês as funções dela direitinho, ela trabalhando. Hoje que, se eu for mostrar tudo, esse vídeo vai ficar demorar mais de hora, entendeu? Então não funciona não, vou ligar ela pra vocês aí, inclusive pessoal, não deixa de inscrever no canal não, e dá aquele likezinho bacana, o likezinho é o joinha que tá esquerdo, seu telefone. E esse é o nosso sininho da notificação, porque aí o que acontece? Todo vídeo que eu fazer, chega pra vocês e vão falar, ó, é o Moisés que postou aquele vídeo bacaninha, daquela bitoneira louca, entendeu? Que tem bacana, eu vou ligar ela pra vocês aí, dá uma olhadinha pra vocês aí. Vocês podem ver pessoal, parece uma máquina de guerra. Dá uma olhadinha pra vocês aí. A função de bater massa, tá vendo? Dá pra vocês aí. Aí, o que que acontece agora pessoal? Eu vou colocar agora na função guindaste pra vocês aí, tá vendo aqui, ó. Eu vou, vou fazer agora pra ele puxar essa escadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha pra vocês aí, ó. Aqui, ó. Pessoal, eu vou mudar aquela trava ali, ó, pra cima. Olha lá, olha lá pra vocês aí, tá vendo aqui, ó. Quer dizer, ela tá trabalhando função guindaste, tá vendo? Olha pra vocês aí. E ela só pessoal, essa, incrível que pareça, essas geringonças aqui, ela puxa até 100 quilos, entendeu? Aí, o que que acontece? Olha lá pra vocês aí, como é que faz a maniinha, ó. Olha lá. Agora, se eu quiser... Pra voltar, aqui, ó, tem essa maniveladinha aqui, ó. Olha lá pra vocês aí. Olha lá. Olha lá pra vocês aí. Aí volta lá, tá vendo lá? Não sei o que você fria. Tá voltando ao contrário, olha lá. E ela desce, ó. E tá vendo? Tá vendo? Dá uma nadinha pra vocês aí. E pra frear, é só vir aqui, pessoal. Ela tá, dá uma nadinha pra vocês aí. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Então, o que que acontece, pessoal? No próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês ela furando os tubulãozinhos. Que ela fura o tubulão. Ela peneirando a areia. E fazendo uma coisa de louco, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.